E o programa Bolsa Atleta bateu mais um recorde. Nesta semana, saiu a lista dos atletas contemplados pelo programa para as modalidades olímpicas e paraolímpicas, com base nos resultados esportivos de 2012. Quase 6 mil atletas vão receber o auxílio. No tênis, para cadeirantes, a bola pode tocar duas vezes na quadra. Essa é a única diferença na regra. A cadeira é adaptada, com as rodas inclinadas, para dar maior equilíbrio ao atleta. Ser cadeirante não impediu Carlos Alberto de praticar esportes. O tenista já participou de várias competições internacionais, como os Jogos Paralímpicos de Atenas, Pequim e Londres. A maior vitória foi a medalha em dupla nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007. Lá no Rio, no Parapan do Rio, vencemos a dupla americana na final, então foi um título bem importante para o nosso país. Carlos Alberto é beneficiado desde 2004 pelo programa Bolsa Atleta. Recebe 3.100 reais ao mês. Quantia que ajuda a manter os equipamentos, como a cadeira especial, com as rodas que precisam ser trocadas a cada dois meses. A quadra, a gente treina na maioria das vezes em quadra dura, então isso faz com que o pneu se desgaste mais rapidamente. E tem as cordas da raquete que a gente precisa estar trocando periodicamente, então esse valor é de suma importância para que a gente possa estar o tempo inteiro com a melhor condição de material possível dentro de quadra. Rejane também joga tênis. Recebe uma bolsa de 925 reais. Ela conta que o esporte deu a ela uma nova perspectiva de vida. Me abriu muitas portas. Uma maneira nova de viver, de encarar o mundo, de enfrentar desafios. É essencial demais na minha vida hoje o esporte. 5.691 esportistas de modalidades paraolímpicas e olímpicas de todo o país foram beneficiados com a segunda lista do programa Bolsa Atleta, incentivo financeiro que reflete no desempenho esportivo. É o caso da Ana Luíza, de 20 anos. A universitária dedica grande parte do tempo aos treinos de natação. Graças ao bom desempenho nas Olimpíadas Universitárias do ano passado, passou a receber agora uma bolsa de 370 reais do programa Bolsa Atleta. Recursos que ajudam a custear os gastos com o treinamento. Realmente essa ajuda, né? Para manter, para comprar mais materiais mesmo esportivos, que a gente gasta bastante. Toca óculos maiores, suplementos, alimentação, enfim. Vai ajudar bastante nessa parte. E podendo ter acesso a esses materiais e aos suplementos, já ajuda bastante para a performance e a treinamento. Para ser beneficiado, é preciso ter bons resultados esportivos no ano anterior. 180 milhões de reais vão ser investidos pelo programa Bolsa Atleta neste ano. O benefício é dividido nas categorias estudantil e de base, no valor de 370 reais, nacional 925 reais, internacional 1.850 reais e olímpica para olímpica, com a bolsa no valor de 3.100 reais. Vou participar de novo das Olimpíadas Universitárias, que vão ser em novembro. E acho que vai ser aqui em Goiânia, aqui pertinho. Só que em outubro tem competição também importante, novembro tem competição, dezembro tem competição e vamos treinar para eles. E Rio 2016? É a minha meta agora, né? Eu espero chegar lá bem melhor preparado do que essas outras três edições que eu participei. E além de ser no Brasil, eu espero que nossas chances sejam reais de buscar uma medalha. Uma satisfação muito grande, né? Você passar dias e dias lutando contra os seus próprios limites, tentando superar desafios, isso é muito gratificante para qualquer ser humano.